Fala my friends, tudo bem com vocês rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal E hoje, antes de mais nada, eu queria mostrar pra vocês aqui, se liga, o que eu ganhei mano Olha que da hora, ganhei a camisa do PSG, da Jordan que eu tanto queria Se você tá chegando agora no canal e não sabe, quando eu fiz a série com o PSG Eu falava, pô, queria muito essa camisa, queria muito essa camisa E vocês que estão aí olhando o vídeo, dá um pulinho lá no Instagram Eu fiz o story de eu recebendo esse daqui e também mostro lá qual que é o Instagram da LJ Imports, tá bom? Lá você consegue várias e várias camisas com preço muito bom, muito acessível e o produto de qualidade Se você colocar lá que passou aqui pelo canal, você ganha personalização gratuita Nome, número, você escolhe, beleza? Então bora lá pro vídeo de hoje Quero aproveitar e pedir também o seu apoio, deixa o like, compartilha o vídeo Se estiver chegando agora, já se inscreva aqui no canal, beleza? Então se liga aí, vamos começar o vídeo com o nosso treininho da semana Vamos lá, DC, DBA Tô falando pra vocês mano, os caras não gostam muito de treinar Porque quando tira nota boa, o resto tira nota ruim É um treino bem mal, bem mais ou menos Agora temos um jogo aqui da UEFA Europa League contra Molde A gente vai jogar fora de casa, se liga aí Eu vou de número um, os caras também Time completo, time completo Time completo, mano, eu ia mexer mas não vou Não vou mexer não Bora pra partida então, se liga aí Eu quero vitória, eu quero vitória Então vamos lá, Red Devils Então bora cortar, bora Bora, bora, bora Bora cortar aqui então Bora então, bora então Bora, 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 bora Tô empolgado, mano Tô empolgado com o jogo Quero saber de vitória aqui do United Vamos lá, Red Devils Vamos jogar bem, hein Juizão pegou uma falta do Rodri aqui, rapaziada Olha, os dois discutem ali Acho que é uma falta besta Pra variar, né, pra variar Mas enfim, vai vir bola na área do United Vamos lá, vamos tirar Ixi, rapaz, passou Olha aí Tá bem, tem derreia Olha o Toni Kroos Olha o Toni Kroos Lançando bem pro Neymar Vai Neymar, vai Neymar Terminou, bateu Já no primeiro contra-ataque Aos 4 minutos Neymar Júnior abriu o placar aqui pro Manchester United 4 minutos de jogo United 1x0 Já vai pra frente logo ali, ó Pra cima Olha o desempenho O passe do Kroos também foi cabuloso, né, mano Mas o desempenho do United aqui Já os 4 minutos tem sido sensacional Sensacional Neymar Júnior Abrindo o placar Bico do Afuso e Lô Goleiro 1x0 United Olha o Molde chegando, rapaziada Aquela jogadinha de linha lateral Vamos tirar, vamos tirar Ô, meu Deus O que que tá acontecendo, cara? Meus jogadores vão subir na bola, não? Vai deixar os cruzamentos dos caras A gente não vai subir nenhum, é isso? Podre do céu, pelo amor, hein? Quase, que susto Que susto Só porque eu falei do desempenho do United No começo do jogo estava boa Agora caiu, hein? Olha o Cristiano Ronaldo, rapaziada Boa bola Olha o Icardi chegando Uh, tá lá, Mauro Icardi O primeiro gol dele aqui com o United Deixa aí nos comentários se é o primeiro gol mesmo Que eu acho que é, cara Não tô muito bem lembrado, não Mas eu acredito que é o primeiro gol Do Mauro Icardi aqui no United E por sinal, um golaço Passe maravilhoso do CR7 E ele chutou no momento certo na saída do goleiro Ampliando a vantagem 2x0 Red Devil Olha a bola Tony Kroos Boa bola, boa bola Boa bola pro Neymar Vamos, Neymar Vamos, Neymar Vamos, Neymar Olha o Icardi no meio, Neymar Olha o Icardi no meio, Neymar Olha o Icardi Boa bola do Icardi Tentou o Kroos Ai, caramba Eu tava sem ângulo pra bater com o Icardi Eu tentei o passe Não consegui Tirou de lá a zaga A bola voltou Bruno Fernandes Tocou pro Rodri Recebeu de novo CR7 Olha aí a bola do CR7 Kroos Matou no peito pro Neymar Bateu, sei lá como Estranho E mal E ruim E não deu Olha a jogada do Rodri Boa bola Achou o Icardi numa posição boa Vamos, Icardi Vamos, Icardi Invadiu a saída do goleiro Toquinho por baixo Mal do Icardi Tá lá mais um Molecada 3x0 United Dois gols aí do Icardi Será que vai ter hat-trick aqui, mano? Será? Olha aí Esperou o momento exato O goleiro saiu Ele deu aquele tapinha Olha a qualidade Tapinha de qualidade Na saída do goleiro Lá no cantinho Sem chances 3x0 Ih, rapaz Olha o De Rea Saindo errado Pula a bola Tem que sobrar, né? Eu tenho que tomar um golzinho de sobra Porque senão não é modo carreira Cara Tá impedido Eu não tomei o gol de sobra Eu não tomei Ah, que maravilha Olha o Rodrigo Boa bola pro Neymar Pode ser o último ataque do jogo Pode ser o último ataque Vem Neymar Vem Neymar Saiu Vem trazer na bola Tentou o Icardi Eu queria dar esse terceiro gol pro Icardi Mano Eu queria dar esse terceiro gol pro Icardi Mas não deu certo Mesmo assim O United vence por 3x0 Dois gols do Icardi, mano Dois gols do Icardi Um de Neymar Jr E o Icardi foi aí o jogador da partida Se liga O Moldi deu sete finalizações Mas provavelmente Ela nem vai aparecer aqui na edição, mano Porque, nossa Foram horríveis Como vocês pediram no vídeo anterior Se liga aí Cristiano Ronaldo É o capita Beleza? Tá de capitão Agora a gente tem o jogo pela Premier League Contra o Nottingham Forest, rapaziada Então se liga aí Eles vão de número 1 Eu vou de alternativo Os jogadores estão cansados Então vamos fazer Substituições, mano Vamos tirar o Icardi Eu vou colocar o Moise King Que entrou bem da outra vez Eu vou colocar Maguire, Ramonoli Estão bem Estão bem, estão bem Então eu vou colocar o Martial Lá no lugar do Neymar Jr Vou colocar o Rasen Awar No lugar do Toni Kroos Beleza? E aqui, ó No lugar do Rodri Eu vou tirar o Rodri também E vou colocar o McTominay Que jogou bem pra caramba A outra partida Beleza? O restante do time Permanece Lendário 5 minutos Tempo tá nublado Premier League 3 pontos, hein? Bora cortar então, rapaziada Se liga aí Jogo de Premier League, molecada Eu espero muito, muito Uma vitória Ih, rapaz Olha o Nottingham chegando aqui No primeiro Primeiro ataque Maguire tira dali Boa bola Cai aqui com o Martial Se liga a passagem aqui De quem que é? Do Rasen Awar Rasen Awar Ó o Moise King Já devolveu no Awar O Awar deu uma moscada ali A zaga chegou e tomou dele Olha o Nottingham chegando Cruzamento na área Cabeçada Derrei E a nossa cabeçada foi boa Bruno Fernandes Roubou bem a bola Olha o McTominay Viu bem a subida do CR7, hein? Viu bem? Viu bem? Vamos CR7 Partiu, bateu Aí, ó O goleiro tava bem posicionado A bola não entrou Ganhamos o escanteio Mas é pra testar também, né? Agora vamos tomar cuidado Tem jogador do Nottingham caído lá na área Tentando fazer uma cera Pelo amor de Deus Ai, sem medo De novo Escanteio Escanteio, mano Será que a jogada curta vai dar agora? Vamos ver aqui, ó Isso Grimaldo Mandou Mandou Ao ar Boa bola Ah, mas não era aí, mano Não era aí ao ar Já no comecinho do segundo tempo Escanteio A bola resvalou no meu zagueiro Foi pra linha de fundo Vai ver bola na área Se liga, derreia Nossa senhora Nossa senhora Na trave Tira, tira, tira Pô, Bruno Fernandes Você é louco O derreia saiu mal pra caramba Os caras meteram a bola lá no travessão, velho Olha a bola do Nottingham Boa, boa, boa Mano, eu não consigo sair daqui E os caras tão pressionando mais uma na trave, velho Que isso, United Vamos acordar, United Mano, é pra mim tomar o gol, cara Não é possível, cara Não é possível, cara Como que eu... A bola bateu em um e sobrou no outro Ah, mano Olha aí Ó Bateu no meu jogador Eu roubei a bola Meu jogador que tava sendo controlado pela CPU Veio e bateu na bola que sobrou pro cara fazer o gol Ah, só por Deus, hein Olha o Bruno Fernandes Viu bem a subida do Martial Vamos, Martial Isso Isso, Martial Isso Bruno Fernandes Boa bola Tenta segurar Tenta achar alguém pra jogar Achou o Martial O United, ele roda Tenta tocar a bola Tenta achar o melhor momento Boa bola pro Alar Fez ali o corte Olha a bola no CR7 Olha o Nottingham de novo Rapaziada, eles gostaram do jogo O Ramagnoli Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu É hoje O dia dos personagens controlados pela CPU Devolver a posse de bola Da bola que eu roubo E eu tomo o gol Minha nossa, cara O Alar, meu Eu roubei a bola O Alar veio e bateu no cara É impressionante, velho 2x0 pro Nottingham Forest, rapaziada Olha aí, ó Se liga o lance, ó Ah, não É, foi antes Pelo amor de Deus, cara 2x0, mano 2x0 Vamos, 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 vamos Vamos fazer pelo menos de honra Pelo menos de honra E... Ai, pai Alar Bateu no meio do gol, velho 92 e já era, molecada Já era Tomei dois gols aqui do Nottingham Forest E os caras conseguiram sair com a vitória Eu estava confiante que conseguiria levar esses três pontinhos Mas não deu Infelizmente não consegui E se liga aí Vamos dar uma olhada aqui, ó 11 finalizações contra 10 Os caras acertaram 7 Eu acertei 6 50% de posse de bola pra cada lado Jogão Jogão 2x0 Pro Nottingham Forest Vamos lá pra mais um treino, rapaziada Rapaziada lá de ACDB Tô gostando muito, não Rapaziada Como eu falo pra vocês Que eu não vou ficar jogando as copas Porém, essa aqui eu não tenho como deixar passar, cara Não tem como deixar passar um classicaço desse, né United e Liverpool, mano United e Liverpool pela Carabao Carabao Cup Eu vou jogar de número 2 E os caras vão jogar com o número 1 deles aí Que é pra não haver confusão nenhuma Então, lendário 5 minutos O tempo tá fechado Eu vou com todos os meus titulares Pra cima do Liverpool Um jogo importantaço, cara Independente se é Carabao Cup E Premier League É contra o Liverpool É clássico E é claro que eu quero vitória Então, Red Devils Vamos! O duelo de hoje Simplesmente nunca vai ser um jogo qualquer Rapaziada Vocês não tão vindo assistir os vídeos Não tô gostando, hein Rapaz, não tô gostando Vamos assistir os vídeos, hein Molecada Vamos lá no canal Marshall Assistir os vídeos, beleza? A gente vai jogar aqui Mano, pelo amor de Deus A gente vai jogar contra o Liverpool Carabao Cup Olha essa tomada aérea Olha essa tomada aérea, mano Do céu, que coisa mais linda Olha o monstro Alisson aí Que vai tentar fechar o gol do Liverpool Vamos, Sester United Não vou nem falar nada, hein, mano Não vou nem falar nada Bora lá e vamos vencer, mano Vamos vencer Olha o Rodri Achou bem Achou bem Bruno Fernandes Tem o CR7 Bola nele Bola nele Vamos, CR7 Ah, Alisson Eu podia ter passado a bola pro Icardi Mas, mano E a vontade de chutar, velho E a vontade de chutar Ele olhou e encheu o pé bonito E o Alisson expalmou É, escanteio E o United Vamos mandar essa bola lá na área, rapaziada A gente tem Mauro Icardi aqui, ó No primeiro pau Ai, caramba Cristiano Ronaldo com Bruno Fernandes A tabelinha deu certo Cristiano Ronaldo saiu ali Numa posição boa pro cruzamento Mas conseguiu aqui O escanteio Já cobrado por Tony Cross Mandado lá na área E a bola não entra Que defesa do Alisson, cara Que defesaça do Alisson Bola voltou com Grimaldo Bruno Fernandes Olha a bola no Icardi Ai, Icardi protege isso Icardi protegeu Conseguiu fazer bem o giro CR7 mandou Bruno Fernandes Olha a bola pro Cross Defendeu de novo o Alisson Que isso Que que é isso, meu irmão Olha a rapaziada O Benzema Vem com a bola Fabinho Isso Tira Grimaldo Pelo amor de Deus Não brinca aí não Não brinca Boa, Neymar Tony Cross Boa bola com o Rodri Vamos, vamos, vamos Cadê o Neymar passando? Cadê o Neymar passando? Vamos, Neymar Vamos, Neymar Pelo amor de Deus E adiantou demais a bola Ainda cedendo aqui o corte Agora é lateral pro United Vamos, United Bola no Rodrigo Olha lá o cruzamento Achou o CR7 Boa mano CR27 abre o placar aqui no clássico Cruzamento maravilhoso do Rodrigo Olha, deixou Nossa, cara Não foi nem cruzamento Foi um passe Ele deixou o Cristiano Ronaldo fazer o gol Ele colocou a bola na cabeça do Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo também muito bem posicionado Foi ao encontro pra dar essa cabeçada maravilhosa e abrir o placar 1x0 o United em cima do Liverpool Final de primeiro tempo, rapaziada O jogo embaçado O jogo difícil Bom pros dois lados Mas ainda bem que por enquanto tá dando United Tá dando United e eu não vou mexer em ninguém, mano Não vou mexer em ninguém Apesar do Bruno Fernandes estar um pouquinho cansado Grimaldo se machucou Meu Deus Vou tirar Caramba, mano Só me falta essa Só me falta essa, cara Eu vou colocar o Dalot lá, mano Puta, só me falta o Grimaldo se machucar agora Então vou fazer até o seguinte Vou aproveitar que eu vim aqui Vou tirar o Fernandes também, cara Que tá meio cansado Vai que se lesiona também num jogo desse aqui Eu não posso ter jogador lesionado, né, mano Comecinho de temporada em baça Bora lá então, rapaziada Pro segundo tempo A bola agora é do Liverpool Olha o Rodri Roubou bem a bola Mandou bem aqui Ao ar Devolveu lá no Cristiano Ronaldo Boa bola do CR7 Tentou o corte Conseguiu Vem trazer na bola Pra entrada da área Olhou a posição do Nossa senhora Ele olhou a posição Nossa Ele olhou a posição do Alisson E fez um golaço de três dedos Meu irmão Meu irmão CR7 Minha nossa Meu Deus Quero nem falar mais nada Quero nem falar nada Só quero ver Olha aí, cara Foi quase que uma gaia Quase que uma gaia Ele olhou, ó Mano Que golaço Que pintura Olha o escanteio Aqui, rapaziada Pro Liverpool Aí Facilitou, hein Nossa Cross Cheio de nove horas Pena que não tirou bem, né Mas caramba Olha aí Ai, ai, ai Ai, ai O gol do Keita Mano, quase que saiu o gol do Keita O Liverpool quase faz Dois a um aqui Molecada Agora escanteio Bola curtinha Bola curtinha Isso Lucas Vaz Ih, caramba Tomei o corte do Keita Keita Terreia A bola sobrou Nossa Ainda bem que ele chutou pra fora Achou o Icardi Pou a bola pro Alar Tentou o CR7 A bola não chegou nele Quando apita a final De jogo Dois United Zero Pro Liverpool Conseguimos levar Uma vantagem muito boa Aqui em cima do Liverpool Rapaziada Nem acredito Dois a zero no clássico Pra mim é excelente Vencer clássico É sempre bom, né Mano É sempre bom É claro Que o Cristiano Ronaldo Com dois gols ali Ia ser o jogador da partida E se liga aí Finalizei menos Finalizei menos Mas marquei mais Realmente O Grimaldo Se machucou Mas não foi nada grave Ele levou uma pancada no ombro Vai ficar fora Por cerca de cinco dias apenas Beleza? E se liga aí A tabela da Premier League Vai seguindo assim United Na sexta colocação A sexta colocação Que o United Terminou a temporada passada Né, mano Preciso melhorar essa parada aqui E o resultado Não me agrada muito, cara Porque são seis jogos Duas vitórias Três empates E uma derrota Cara, não me agrada em nada Não me agrada em nada Três empates é muita coisa Melhor que derrota? Claro Mas é muita coisa A gente precisa trabalhar Pra melhorar isso daí Beleza? E você? O que você achou? Você gostou desse vídeo? Então não se esqueça Recompense esse vídeo Com aquele seu like Compartilha com os amigos Para de perder tempo De o Cristo Se inscreva no canal Se estiver chegando agora Beleza? Acho que eu vejo você No próximo vídeo Grande abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho